Cajun, bem utilizado nos Estados Unidos, no Canadá também, se eu não me engano, é muito comum nos países africanos. É bem gostoso também. Então a gente vai misturar a páprica picante, são três colheres de sopa da picante, duas colheres de sopa da páprica defumada, tá? Então pra quem não quiser a outra receita, essa é uma ótima opção. Essa é bem legal, sim. E daí você pode ir anotando, ver o que você tem na sua casa e chegar mais perto de alguma delas. Uma colher de sopa de orégano seco. Uma colher de sopa de alecrim seco também. Muita gente perguntou se a gente pode usar esses temperos antes de preparar a carne. Pode sim. Fica bom também. Pode super. É pra carne assada, é legal pra carne de panela, não só na chapa como a gente tá fazendo hoje aqui, tá bom? Vamos colocar o ingrediente depois do que eu coloquei, a páprica picante, a defumada, o orégano, a... Como é que chama? O alecrim. Aqui é super opcional, muito porque também é mais difícil de achar, mas é a mostarda em pó, tá? A gente vai colocar uma colherzinha de chá de costarda em pó. Depois a gente coloca a pimenta calabresa. Também é uma colher de chá e uma colher de chá de alho em pó e cebola em pó. Alho em pó e cebola em pó. E uma colherzinha de chá de sal. Isso é o suficiente pra fazer esse cajum bonitão que tá aqui, ó. Que também vai durar uns três meses bem legal aí na sua geladeira ou abrigo de umidade, que é bem bacana. E ele é um tempero seco, né? Isso que a gente tem que tomar cuidado só quando a gente prepara esse tipo de receita, pra que ele dure, né? Foi? Exato, não. É que você tem um jeito de fazer as coisas aqui que você vai organizando e eu vou deixando tudo espalhado. Não, mas é que quando eu aprendi a fazer... Como o sorvete é geralmente num lugar artesanal, num lugar pequeno, você vai fazendo e já vai limpando. Exato, é bem importante. Quando for bem ainda tá tudo certinho. A dica que ele dá no contra filé, ele gosta de cortar nesse outro jeito. Que normalmente a gente cortaria assim, né? Certo. Aqui a gente consegue ter uma firmeza maior pra cortar e eu vou fazer na chapa do jeito que ele faz no churrasco. Eu vou colocar sem sal, sem tempero e depois eu vou colocar um pouquinho de sal e depois eu vou colocar o cajun também, que é uma outra técnica de fazer a carne que fica extremamente macia também. E ele faz isso daí na churrasqueira? Faz na churrasqueira. Nossa, mas ele manda muito bem. Olha, papai, atenção. Você vai ser convidado pra esse churrasco aí. É verdade. Eu falei várias vezes pro meu pai agora no dia dos pais. Onde é que eu me inscrevo? Ah, vou chamar vocês. Mais ou menos uns carros desse jeito, sem colocar sal. Eu aprendi com um grande mestre, eu sempre coloco sal. Mas, como o Renato está preparando essa, ó. Vamos deixar aqui? Exato. E na volta do intervalo a gente mostra pra vocês. Fica com a gente, a gente já volta até já. Você vai fazer ela gratinada. Basta um pouco, um minuto pra você deixar ela na água fervendo. Exato. Essa daqui, diferente da batata, colocamos na água já fervendo, pra ela conseguir gratinar a saia e estar cozida ao mesmo tempo. Ó. Então aqui, daqui a pouco, a gente vai fazer essa mistura. A carne que o Renato fez e fez o corte diferente dela, ele já vai mostrar aqui. Quer tirar, colocar todos na tábua aqui, ó. Fica linda, né? Olha. Ó, fica bacana desse jeito. E bonita que fica, olha. Que suculenta, Rê. Não é? Olha. E é o corte diferente que teu pai faz também. Exato. Ele faz na churrasqueira. Um pouquinho da churrasco, hein? Ele faz na churrasqueira. Ele faz na churrasqueira. Ele é o rei da churrasqueira. O pessoal tava curioso, você não colocou nada nela? Nada. Não tem nenhum tempero aqui. Tem nada. Carne por ela só. Tá. Aí a gente vai colocar agora o tempero que você fez, certo? Exato. Um pouquinho de sal também, já que a gente não temperou antes. Segura aí que eu já venho, regado. Rô. E aí, Edu? Aqui agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer só o gratinado e vamos colocar o tempero aqui. A carne não teve nada. O Renato não colocou sal, não colocou nada. Ele ficou esperando pra... Eu uso o alecrim de pincelzinho também, que eu acho legal pra dar uma espalhada. Olha lá. Alecrim de pincel. Olha só que diferente. Pra quem não tem pincel, então, usa o pincel de alecrim. Um saborzinho da... Recapitulando o cajum rapidinho, gente, tem muita gente que perdeu. Páprica picante, páprica defumada, orégano seco, tomilho seco, mostarda em pó, pimenta calabresa, alho em pó, cebola em pó e sal. Perfeito. Cajum do Renato. Cajum do Renato. Aqui, esse, vamos dizer, esse gratinado que a gente vai fazer com a couve-flor, dá pra fazer com batata, dá pra fazer com mandioquinha, enfim. Maria Rosa de Santa Maria pergunta se pode fazer com alcachofra e gratinar. Pode fazer com alcachofra, vai ficar bem gostoso também, com abobrinha, enfim, é muito versátil. Aqui a gente tem, normalmente, se faz com leite, com molho branco, enfim, ou com requeijão e creme de leite. Aqui a gente vai fazer com iogurte. Então, são duas xícaras de iogurte natural, aí você coloca uma xícara de mussarela ralada, uma xícara de mussarela ralada. Junto aqui, a gente vai colocar uma xícara de queijo prato, então mussarela, queijo prato, tem como ficar mais ou menos essa receita. Pode usar um queijo meia cura aqui também, ralado, uma xícara e uma de parmesão. Então, duas de iogurte e a gente vem depois colocando as outras, uma xícara de cada. Ah, Edu, só tem um queijo em casa, você pode usar o queijo que você tiver, enfim, não tem problema nenhum. O tempero da carne. O rei faz dos dois lados, certo, rei? Exato, passei dos dois ladinhos aqui, virei, desvirei. Ele tá no ponto mais pro meu e da Roberta e do Edu também que gostam do ponto. Pra quem quiser finalizar depois, a dica é pode levar cinco minutinhos no forno pra quem gostar mais do ponto pra mais. Ah, aliás, olha, uma dúvida que a Roberta tava comentando é o seguinte, muitas vezes a pessoa fez a carne mais alta e não chegou no ponto na frigideira, ela pode terminar no forno, caso a carne dela tenha usado um tempero e a carne ficou muito escura. Pode fazer assim e vai ficar gostosa também. Agora, esse gratinado, inclusive pra arroz de forno, lasanha, pra tudo que você queira gratinar, o iogurte dá um contraponto no queijo, né? Ele fica mais suave, né? Exato, fica muito harmônico. Não com creme de leite ou com leite ou com molho branco, fique ruim, pelo contrário, fica muito gostoso. É, só uma sugestão diferente, né? Só uma sugestão diferente aqui, basta 15 minutos no forno. Deixou 15 minutinhos no forno, você tem uma receita bem legal pra você também. Então, essa receita aqui do gratinado, e quem quiser fazer com a couve-flor, tem muitos restaurantes que vendem com a couve-flor inteira também, né? Exato, é o mesmo processo. É o mesmo jeito. Bonita, né? Fica bonita também. A apresentação fica legal. E aqui ela fica escondidinha, mas desse jeito você pode fazer, como a gente falou, com as outras, os outros legumes, enfim, com a abobrinha.